A gente vai continuar a nossa conversa. Hoje o nosso tema é educação financeira. Nossa Rita, aprende que eu tenho certeza que as pessoas lá na casa já não falam mais ou menos do que é educação financeira, mas como é que a gente vai fazer para aplicá-la no dia a dia? Pessoas comuns. Como é que eu vou poder ter educação financeira no dia a dia? Onde eu vou começar? Qual é o primeiro passo? Por exemplo, uma pessoa que nunca teve igreja assim, por exemplo, depois do nosso programa, dizer que realmente é importante, realmente não querer ter essa organização ali. Onde é que ele vai começar? Porque ele ainda deixa Ivandro até começar, como ele disse, mas naquela parte prática... Nem mais aqui, mas ele não começa financeiramente. Exatamente, é necessário ter um caminho. Então, talvez, e com mim também no início, quando disse assim, muita gente fica procurando dicas, dicas para fazer isso, dicas para fazer aquilo, só que dicas muito pontuais. Então, no Politec, começa a executar algumas daquelas dicas, mas pronto, fica no meio de caminho. Então, uma hora não fala a Bucaro. Educação financeira como ciência, então, tem um simétodo. E tem já várias metodologias testadas, que demonstram passo a passo de uma hora com o que você faz. Por acaso, não trabalho especificamente com método, e é interessante, não fala Bucaro de poupança, ele que é a última fase, assim, da percurso de aplicação da educação financeira. Mas, geralmente, começar naquilo que é conhece a pessoa financeiramente. Então, geralmente, aplicar até um teste, que é conhecido como teste de perfil financeiro, que apoia aquela questão da pessoa no início, independentemente daquilo que fosse passado, independentemente de salário, de profissão, nada disso é relevante em termos de comportamento. Então, o trabalho hoje é o primeiro perfil e associar a isso na fase de diagnóstico financeiro, quando percebe todos os fatores envolvidos naquilo. E, na sequência, é trabalhar também o que é chamado de objetivos financeiros. No mundo da educação financeira, está falado também de sonhos, na verdade, aqueles objetivos financeiros, mas, no mesmo, orçamenta tudo aquilo que é sonhos, que é objetivos. Então, aquela outra fase de orçamento financeiro e, depois, o trabalho para poupar, que o associário tem que investir também. Então, tem tudo um caminho para aplicar. E aí, a gente começa a perceber, uma hora que a pessoa fica só, está ligando a educação financeira, a poupança, é que ela consegue ir longe, porque falta-lhe que as outras coisas. Ainda não é que a família é que é financeiramente. E aí, ela tem nem noção de qual é que são as prioridades, objetivos, quanto mais fazer orçamento. Mas, é alguém que recebe um valor, mas que recebe esse gasto de fim de mês. Que tem noção. Mas, eu não vou fazer. Vou ter uma técnica que pode usar para investir, guardar aquele limpo para aquele outro limpo, mas nem vou fazer na dia a dia. Claro, é que ela é todo empreendedor, tem que ter aquela técnica. Se o bobo ganha cem mil escudos, já vou gastar cinquenta, o bobo não ganha nada. Se o bobo já gastar cinquenta, o bobo fica só com cinquenta. Então, o bobo só está perdendo todo o mês. Então, o bobo tem que ter um equilíbrio sobre o dinheiro. Educação financeira está dentro de pessoas mesmo. Pessoas, elas têm que saber educar suas cabeças. Imagina uma pessoa que acaba a escola. Ela tem que estar educando sua cabeça também. Ela tem que saber mais que ela gira esse dinheiro, mais que ela faz para depois ficar bem empresta. Tem pessoas que ganham e depois elas têm dificuldade. Ela gasta mais que eu. E ela fica com o dinheiro para atingir no fim de mês, por exemplo. Para que sim, o bobo só faz uma boa gestão. Se o bobo gasta o dinheiro, ainda não se impede. Então, o bobo está dentro de cada pessoa. Pode também ter um princípio que o senhor acaba de falar ali. Mas se alguém está na cadeia para uma falta de dinheiro. Aí me conta aquele princípio lá. Se você tem falta de dinheiro, você tem que buscar a cadeia como opção. Fazer a gerência de você mesmo. A cadeia que é a solução para você ganhar dinheiro. O dinheiro, você busca com calma. Se você não tem paciência, você não entra nem no negócio. Nem na área que está na cadeia. Se você não entrar na cadeia, você sai. Todo o dinheiro que está na cadeia. Não tem que ter o mesmo nível pessoal. É aquele que... Às vezes você está falando ali, mas às vezes não está vivendo para pessoas. Está tendo a ostentar mais do que ele que não tem. É muito errado. É arriscado. É arriscado próprio. A educação financeira tem a ver com o nosso comportamento. Tem a ver com as nossas crenças, valores. Tem a ver com as nossas habilidades. Às vezes não está fácil. É para não estar achando só de alguém em conselho. Ou só de alguém em formação. Agora está faltando tudo o que as outras precondições. Como a Ivandra fala. E com a gente que é bom. Aquele que é bom os problemas. Às vezes é problema de autoestima que está pondo a gastar mais do que ele. Ele não mostra mais do que ele. Às vezes não está gastando dinheiro por fatores sociológicos. É basofaria. É ostentação. É vaidade. Então não tem que ter um controle sobre aquilo. Então para aquilo tem que conselhar o que é necessidade e o que é desejo. E desejo pode esperar. Então o grande problema financeiro que a gente tem é desejo. Que nunca está conseguindo controle. Quem que está conseguindo controle é desejo. Que nunca consiga esperar tempo para coisas quantíssicas. E quem é que a conselha se pessoa muito bem. Às vezes é que tem aquela estabilidade emocional para resistir. Então a hora que a gente consegue resistir. A tentação de gastar. Que o obeso não está gastando mais do que ele que não tem. Então a educação financeira é que envolve apenas aquela habilidade de conselho. Da formação. Eu não exerço de nós revirantes. Nós mulheres. Por exemplo. Minha mãe é comerciante. Não tem ninguém que gira dinheiro. Como é possível? É que ela tem um salário. Uma mãe que tem um salário fixo. Mas ela era um comerciante. Que não tinha ninguém que gira dinheiro. É assim. Que ela é um usabilidade mais de um mês. Nós famílias. Nós mais grandes. É diferente. Nós não tínhamos um hábito de hoje. E recicla. E refaze. E reutiliza. Então não tinha. Mas depois. Para as pessoas mais. Nós de nossa geração. É outra. Coisa está mais fácil. Você vive em outro cenário. Sim. Coisa está mais fácil. Então não se torna menos dependente de companheiro. Antes não tinha uma interdependência maior. Antes as pessoas tinham que conservar. Mas antes nunca tinha tanta ajuda assim. Antes tinha que. O desafio de vida era maior. Então hoje com facilidade. Coisa está muito descartável. Pessoas que você está preocupando com. Que reutiliza. Pessoas que você está com. Que você está reciclando. Mas. Alguma coisa com arte. Etc. Então educação financeira. Exatamente. Hoje não se torna mais dificuldade. Antes também. As que tinha internet. As que tinha youtube. Então. Antes nunca tinha muita coisa que gasta dinheiro. Hoje em dia. Basta abrir televisão. E cada dia. Telemóvel diferente. Dentro de casa. Exatamente. Exatamente. Ainda passa. Minhas experiências com meus filhos. Ainda passa. Minhas experiências com meus filhos. Ainda tenta mostrar. Educação mesmo. Financeira. E a maior que não tem que viver. No mundo que não está hoje. Para mim não é tempo. Hora que o catine um coisa. Na minha zona. Por exemplo. Quem que catine. Vizinhos. Tine. Tudo ali em ti. Mas hoje que é lá que existe. Então o povo tem que passar aquela informação. Lá para os filhos. Para morrer. Por exemplo. A mim tem um filho aqui. Que bem nasce. E a Tchandiamassu. Estava aqui com os outros. Mas mesmo ele. Não está tendo preocupação de falar com ele. Para morrer. Não está mostrando-lhe. Que ele não tem ali. Que hoje é hoje. Que era desde o início. Não está mostrando-lhe. Não está mostrando-lhe. Mas nunca deve cumprir coisas que nunca tem. Não está mostrando-lhe. Não está mostrando-lhe. Que eles divergem. Mas nunca tem que mostrar-lhe indiferença com o outro. Alguém. Ou é tudo igual. Então mostrando-lhe o que é o dos Verdes. E as coisas que. Que a Tchandiamê-lhe está ajudando. Nessa educação. Para morrer. Não está chegou-lhe. assim uma parte. Que essa educa-lhe-lhe. Para... Pra... É isso que está educando-lhe seus filhos. Para outros alguém. Essa educa-lhe-lhe. Para eles mesmo. Para a maior hora que eu estou educando o filho, eu estou mostrando a sua raiz. Eu gosto de ser a minha deputada, a minha advogada, não está bem ter um filho, não estou mostrando de onde que vem. Não está ficando lá, não está mostrando só a minha advogada e pronto. Os meninos estavam na escola, estão fazendo bullying com os meninos, com outras crianças, que pais já educam direito. E os meninos estão ficando sofrendo na escola. E eu também estou chamando que as próprias crianças lá, eles também sofrem também na hora que eles criam. Para a moda, que ela tudo também marca, para a moda, então hoje, por exemplo, alguém está falando assim, olha lá, aquela menina, ela um bezerra assim, assim, eu gosto dela, um bezerra fazendo bullying na escola. Mas hoje o menino está. É nós mesmos que está buscando problemas para nós. Nós tudo acho que temos que passar de certa forma. É que ela. Agora eu também falo uma bocadinha, trazer esse assunto para questões de gênero. Há, meu, tem um estúdio que está falando, uma mulher está poupa menos, está gastando massa. Olha, o que será, não é? O que será? Mulheres estão com quem fala ali realmente de gastar massa. Mas não tem também, tem provas de áreas de mulheres mora na ética, que conseguem sair muito bem no negócio e na várias áreas, no assunto, é dinheiro. Mas é importante também perceber, e se maneja, está a falar, o percurso. Então, às vezes, luta hoje, tem mulheres que tiveram infância de dificuldade, de escassez. Na hora que eles chegam, não fazem suas vidas em que eles têm dinheiro, porque, oh, isso tudo é cheio, agora eles têm um emprego e toda aquela coisa. Então, tem agora, ok, me está no comando, então pode comer, usa e abusa de tudo o que nunca teve. Me teve parte disso por um tempo. Interessante, porque também, dada aquela dificuldade que tinha na infância, então, dentro de mim estava muito de sonhos e desejos que eu podia realizar para uma que tinha dinheiro. Minha mãe que tinha condição, espadão. Então, quando eu comecei a trabalhar, teve aquela tendência lá. Graças a Deus que descobri a educação financeira. É sério. A tempo. Por um percurso. Mas, no tom, olha, cheio, isso, principalmente com mulheres. Que, na hora que começa a entrar no mercado de trabalho, diz, tem seis dinheiros. Também tinha o associado àquela ideia de independência financeira. Então, pensa uma independência financeira, sai por aí, está cumprindo e tudo o que usa. Quando é na verdade, é bem assim. Porque é necessário, pensa também no futuro. Uma hora de falar, a boca é o mundo terá de volta. Gosto de estar em uma posição, em um cargo que você ganha bem. Quem é que está garantindo uma delas cinco anos que está assim? E se você tiver uma educação financeira que está preparada no sentido de ter reservas e preparada para o futuro. Aí, de repente, muda todo o cenário econômico e profissional e a pessoa está na mão dos outros. Então, infelizmente, ele não tem isso. Realmente, tu concorda com a afirmação. Na Cabo Verde, na sociedade, infelizmente, ainda tinha o machista. Mujer sempre teve que provar. Mujer na toda coisa tem que provar. Então, se é gasto, é maior. E também, na natureza, a mulher tem mais gasto que homem. Tem menstruação. Tem outras coisas que tem que gastar dinheiro. E a mulher é mais dependente de dinheiro. E coisas que você consegue resolver de boa para boa. A mulher é mais fácil. A mulher é mais fácil. Então, o custo mesmo é maior. Para ele, e também tem mais riscos. A educação financeira é para permitir que nunca tenha que fazer coisas que você crê para uma falta de dinheiro. E nem deixe de fazer coisas que você crê para uma falta de dinheiro. Então, hoje, a sociedade mora ali na Cabo Verde. Mujer tem mais desafio. E dinheiro, hoje, isso é na base de tudo que usa. Hoje, para o transporte, deslocação. Mesmo também a questão de autoestima. Não sociedade machista, geralmente, a mulher tem que provar mais. E quem prova, deixa eu ver, a Sanabu tem autoestima. A autoestima, às vezes, a Sanabu chinta uma bolsa bonita. Uma botinha que usa as que gostam. Então, é necessário. E o problema é que, na hora que não faz estudo, na Universidade de Cabo Verde, não faz um estudo recentemente. E, então, hoje, a mulher tem mais dificuldades em termos de educação financeira que homens. E isso, hoje, também na educação. Então, a mulher sempre, desde pequeno, está muito deixada com o dinheiro. Mas meninas que mexem com o dinheiro, que gostam de dinheiro, que correm atrás de dinheiro. Então, aquela é a fase com que, hoje, mesmo em públicos universitários, não notem rapazes que tenham melhor nível em termos de educação financeira que a mulher. Há vários estudos que foram realizados. É uma coisa só na Cabo Verde, mas no mundo inteiro, no tempo, está percebendo que a mulher teve menos oportunidade de lidar com o dinheiro, de pegar dinheiro na mão, e famílias que têm em China lidar com o dinheiro. E, principalmente, meninas que têm envolvido em assuntos de decisões financeiras de casa. E que ela tem consequências no Santo Anotelho. E, hoje, a educação financeira é um grande desafio para a mulher mesmo. E outro problema é que, para a maior questão de famílias monoparentais que têm estado aumentando, a mulher, certo, fica a cargo de cuida de menino. E ele que está a girar os recursos de família, na verdade. Então, a hora que tem educação financeira, a hora que tem déficit de educação financeira, no sentido de se preocupar com o curto prazo. Ele criou hoje a cidade, tem panela, riba, para ter alimentação dentro de casa. Então, deixa de pensar na futura educação financeira, tem que pensar no futuro. E, para que ela, tem que ter resolvido o assunto de curto prazo. Tem que ser morado direito, tem que ser abrigado, tem que ter alimentação saudável para os filhos. E, infelizmente, para nós, características, ainda não se achou focado no curto prazo. Não lida com aquele dinheiro de dia a dia, você esqueceu de conseguir mais dinheiro. E o grande problema é que, às vezes, não se conforta com quem não tem. Às vezes, não aproveita talentos que não tem para não ganhar dinheiro. Se não tem talentos, não se junta com quem tem talentos para não ganhar mais dinheiro. Educação financeira está permitindo que ela... Mas, realmente, na Cabo Verde, o grande desafio da educação financeira é para mulheres. E também, mesmo na Sucupira, não estou chamando de mulher, tinha uma empreendedora na Cabo Verde. Agora, ser só empreendedora, mas nunca tem habilidades de gestão, porque tem aquela estabilidade emocional de ter confiança na boa mesmo. E porque tem capacidade de pensar no longo prazo, mas não se preocupar com o menino, com doença, e trata de casa, de marido, etc. Ele tem o foco de longo prazo, porque ele trabalha só no curto prazo, curto prazo. Curto dia a dia. Só naquele dia a dia, exatamente. E ele acaba com o cata-seio daquele círculo vicioso. Então, a gente acredita que a educação financeira para a mulher realmente é um grande desafio ali na Cabo Verde. É um curso necessário para não ter melhor família, para uma mulher que está a cargo de obesa de família, e a cargo de negócio, se não pode pedir informais. A maioria de pessoas que estão no comércio informal, que estão no autoemprego, geralmente é mulher. Então, quanto mais educação financeira, melhor família, melhor negócio, melhor sociedade. Mas é um grande desafio que tem que apostar, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.